A gente tem um prato Algo, sabe. Vem quando? Onde chegou? Onde chegou a ordem? Três dias e três, o meio do nosso pão colar. E depois da República, as pessoas não podiam falar sobre as ideias da República. A segunda ideia foi feita em 1921, quando o Presidente se organizou uma celebração para um centírio, então o Bishop deu a ideia de fazer uma calafíssima. Olha o cabelo. Olha o cabelo. É um tímido... Eu quero responder aqui. Eu quero responder aqui. Eu deixo gente aqui. Olha. Eu deixei os seus filhos. Parabéns a essa... O que é o seu, né? O que é o seu, né?